Teve também a encenação da farsa na OEA, a Organização dos Estados Americanos. A OEA rejeitou ontem uma resolução para exigir transparência nas eleições da Venezuela. Essa manifestação precisaria da maioria absoluta dos 34 Estados-membros. Essa maioria absoluta não foi alcançada. Participaram poucas delegações das que participaram, 17 votos a favor da resolução e 11 abstenções, portanto, não formada a maioria necessária, entre as abstenções, o glorioso Brasil. Por que o Brasil se absteve? Qual é a explicação? Porque estamos esperando as atas. Com as atas, a gente poderá atestar a normalidade do processo, a saúde do processo eleitoral venezuelano. Isso é uma composição brasileira com a fraude, com a farsa. Esse tempo todo passado indica o quê? Na hipótese de que essas... para o Brasil tem que aparecer, meu Deus do céu, não saberão o que fazer se não aparecer. Mas esse tempo todo passado indica o quê sobre o processo eleitoral venezuelano? Quer dizer que um concorrente, o dono do troço todo, o ditador, vai liberar as atas quando quiser? Qual o país sério do mundo pode esperar essa nova etapa, esse novo ato da farsa como a questão decisiva para a sua posição? Já está vazada a credibilidade, usando palavras leves, desse processo. Lula, barra, Brasil, esse é o argumento, não tem que se meter com a soberania, com a autodeterminação do povo venezuelano. É uma pausa dramática diante desse argumento que é conceitualmente correto. Quer dizer, então, que o governo brasileiro não tem de se meter com a Venezuela e com a soberania venezuelana, agora, ao longo de todos esses anos, desde o primeiro governo Lula, pôde, certo? Quer dizer, então, que o Brasil financiou os governos petistas, quer dizer que o Brasil sob Lula e Dilma, que é Lula, quer dizer que o governo brasileiro sob esses governos financiou longamente política e economicamente o regime chavista para que chegasse a esse lugar de ditadura já há bastante tempo. e quando cobrado sobre as consequências desse apoio, o argumento que se apresentará é de que não se pode mexer com a soberania da Venezuela, em que grau ao financiar o projeto de poder ditatorial chavista, Hugo Chávez, depois Nicolás Maduro, a que grau o Brasil sob o PT terá interferido na soberania venezuelana? Eu faço essa pergunta agora. Qual a responsabilidade do Brasil sobre a falta de soberania popular na Venezuela hoje? Durante esses anos todos, décadas, em que o Brasil apoiou, inclusive a fundo perdido, jogando nosso dinheiro na Venezuela, apoiou a manutenção artificial e o robustecimento desse regime ditatorial. Preso político, morto por razão política, não é novidade na Venezuela. Cerceamento, a palavra nem é essa, a liberdade de expressão, a atividade genética, não é novidade. Isso acontece há muito tempo. E a turma apoiou. e apoia ainda. Porque até agora essa posição do Brasil é de endosso à ditadura venezuelana. Então, esse argumento de Brasil não pode se meter na soberania venezuelana já não serve mais. Nós não estamos cobrando o presidente Lula sobre uma posição interferente na soberania venezuelana. Nós estamos cobrando o presidente Lula e o governo Lula sobre o histórico da sua interferência na soberania venezuelana.